Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Se você não me conhece ainda, está chegando pela primeira vez aqui no canal, prazer, sou o André Pontes, sou do site Coluna da TV, sejam todos bem-vindos. Hoje falaremos sobre previsões, previsões trazidas aí pela Médio Paranormal, a Tânia Macedo, que vocês conhecem aqui do canal. Mas antes eu quero fazer aquele convite que faço pra vocês todos os dias aqui nos nossos vídeos. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui, ativa o sininho, passa aqui embaixo, dá o seu like e o seu joinha. Pois bem, como eu falei, vamos acompanhar previsões aí trazidas pela Médio Paranormal, a Tânia Macedo, que vocês sempre acompanham aqui no canal tudo que ela fala, as previsões, informações do mundo espiritual, e ela acerta praticamente tudo que fala, né gente? Então vamos acompanhar aí as informações trazidas pela Tânia Macedo. Roda aí! A minha religião é energia. Tudo que liga energia é o que eu acredito. Eu acredito nisso. Então eu não estou só aqui nesse momento e toda vez que cada um que está aqui está, porque precisa estar, não é só pra me ouvir em televisões, né? Mas acontece que cada um está sendo tocado em algum lugar. Se até o final da live eu tiver mensagem pra alguém, eu vou passar pra você. Por enquanto eles só estão fazendo as visitas, eles já me informaram. que a gente está aqui não é só por curiosidade, porque as pessoas estão querendo... vieram por causa da energia mesmo pra gente, né? Eu agradeço, agradeço a energia do outro por estar aqui. Eu agradeço por estar aqui. Para mim, sempre eu agradeço porque é uma forma de você não conhecer ninguém, não conhecer ninguém, mas saber que a energia existe. É bem interessante, né? A gente sentir a luz das pessoas. Por isso que eu digo, quando vocês forem fazer algum comentário, se vocês estiverem aqui por curiosidade, tenha gratidão e respeito, né? André, a mim, a espiritualidade, porque nós somos apenas um canal. A gente não está aqui pra debater religião, não pra debater polícia, pra não debater nada. Nós estamos aqui num bate-papo. O principal que está acontecendo aqui são os passos que estão sendo feitos e que a gente não está... que eles não estão sabendo, mas estão tendo, todos eles que estão aqui. Cada um está sendo visto em algum momento, né? Durante essa reunião. E eu sempre peço, esqueci no começo de pedir pra colocar um pouco de água, porque está sendo fluido energético pra cada pessoa que está assistindo, viu? Uhum. Tá bom. Então, o pessoal coloca um pouco de água aí, né? Do lado do celular, de onde vocês estão assistindo, né? Certo. E só bebe no final, viu? No final da live. É o tempo que eles estão fazendo o trabalho. Viu, André? Então, a gente, no primeiro momento, as notícias são essas, não são boas, realmente. Vai vir várias outras mutações, novas cepas. E aí a gente tem que se cuidar, né? O que a gente pede é que as pessoas realmente não brinquem com esse vírus. Não brinquem, porque não vai ser fácil. Eu vejo, eu vejo, continuo vendo ainda, continuo vendo que ainda vai ter muita morte ainda. Sim. E aí isso dói, isso dói falar, porque é a última coisa que eu queria dizer hoje. É difícil, né? Nós vamos passar os 3 mil por dia. Entendeu? Entendi. E aí isso me toca muito e eu queria somente dizer que se cuidem. Se cuidem, quando conta dos seus filhos, dos seus pais, dos seus avós, dos parentes e tudo. Porque realmente a gente vai passar pelo pior momento do ano. Até maio vamos ter grandes, grandes notícias que realmente não vão ser agradáveis de jeito nenhum. Infelizmente, eu fico vendo cada coisa que a gente falou lá atrás. Aconteceu. Materializado, André. Entendeu? Isso me dói tanto. Porque não é isso que eu queria, não é isso que os mentores queriam, mas o homem, o próprio homem se destrói. O próprio homem, enquanto eles buscam ter gratidão, luz, compaixão, eles estão aí brigando, materialista, entendeu? Então, é complicado. A espiritualidade, às vezes, dá a impressão que está enxugando gelo, sabe? A gente se reúne, a gente faz isso, a gente passa alguma informação deles. Mas daqui a pouco você vê na notícia, festa clandestina, todo mundo sem máscara, entendeu? Então, vai chegar um momento em que não vai ter lugar nem para enterrar, né? Não vai ter nem onde jogar os números. No lugar já está acontecendo isso, né? Entendeu? E eu falei isso antes. Eu não falei isso agora. A gente só está aqui relembrando algumas previsões. Isso do ano passado, né? Você já vem falando. Entendeu? Coisas que a gente, no momento que a gente dá a notícia, eu acho que você até fica pensando, mas o que é que isso vai acontecer mesmo? Você vê passar um mês, passar dois, passar três e a coisa é se concretizar, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. É o que eu peço demais a respeito disso. Porque não vai ser de brincadeira mesmo. Eu não vou enfeitar, eu não vou mentir, eu não vou dizer coisas maravilhosas que todo mundo quer ouvir. Não vou. Respeito a quem está dizendo aí que vai passar, que vai acabar. Pelo menos a minha visão não é essa. Então, eu não peço também que ninguém... Eu não sou dono da verdade. Eu não sou Deus e também não preciso acreditar em mim, né? Eu só estou aqui dando uma mensagem. Com alerta, falando o que você vê, na verdade. Com alerta, porque as pessoas precisam saber, assim como outras pessoas, que recebem a mesma mensagem. A mesma mensagem. Porque nós somos médios, nós somos transmissores, nós somos colaboradores da espiritualidade. Então, todos nós podemos ter a mesma visão, sim. Sim. Uma pessoa falou que uma pessoa roubou de mim. Não, não tem isso. Eu não vejo dessa forma e eu acho que ninguém tem que ver isso. Está aí para todos nós. Nós estamos agora sendo usados para isso, para passar as informações. E que bom que existem outras pessoas que também estão dando umas alertas, né? A gente não conhece. Mas graças a Deus, né, André? A questão é que cada um tem a sua fé. A fé em Deus, principalmente. Porque eu já falei na outra live que a fé é que vai segurar a gente. Porque o negócio vai pegar. Eu falando... Eu quero me estender um pouquinho em relação a... Porque tudo tem a ver com a pandemia. Eu falei com você, André. Eu estou com muita coisa assim preocupada também com faltar alimentos. Fronteiras, né? Que eu falei, André, vai fechar. Isso foi antes, lá atrás. Foi no ano passado, né? Fechamento de fronteira, situações prejudicando a agropecuária, né? O pessoal... Me dá dói vendo o pessoal plantando agora, né? Para colher e daqui a pouco vem alguma coisa e vai por tudo água abaixo. O pessoal investindo, né? Então, é tudo isso. É tanta coisa que estou falando. É que uma live só não dá. Não dá. É muita coisa. É muita coisa. Depois a gente vai tentar resumir, entendeu? Para poder... Depois a gente faz outra live e vai fazendo e a gente vai dizendo mais alguma coisa. Agora, a grande preocupação que eu estou é em relação a essa pandemia. Vamos ter outra. Não vai ser agora. Vamos ter mais uma outra situação. Outra coisa também que é bom que você... A gente tem que falar aqui é que eu estava falando sobre efeito colateral, não foi? Isso. Algumas vão ter, mas vai ser minoria, muita minoria, que vai ser resolvido uma vacina, alguma outra coisa para esse pessoal. Mas é isso. Portanto, vai vir, mas vai, né? Vai vir com isso, descobertas. A outra coisa também, André. Tem a possibilidade também, com essa mutação toda e o encontro de transformação. Eu não sei dizer a parte científica, a gente corre o risco também de vir à toma, né? Muita coisa em relação à doença que já existia. Ou que a doença... Já existia, foi erradicada e agora pode até vir e aparecer de novo. E por isso que o avanço da medicina, das vacinas, tem realmente que ser... Assim, trabalhar direto para que seja sempre uma nova forma de cura para o que vem, o que já foi ou o que virá, entendeu? Aparecer esses remédios aí agora. Agora eu falei com você, André, apesar dos remédios, muita coisa não vai dar certo. Também. Lembra que quiser me colocar algumas meditações. Eu disse, não vai adiantar. Tem gente morrendo. Tem a possibilidade... Agora o pessoal fica perguntando a mim. Essa vacina, a respeito do efeito colateral, ela vai matar depois? Não vai matar. A vacina não vai matar. A vacina só vai te proteger, né? Quanto as vacinas venherem, melhor, né? Porque um pouquinho de uma juntando com a outra e tal, ainda vai ficar tudo bem. A pessoa precisa estar atenta ao efeito colateral do próprio vírus, André. Sim. Não é agora. Ah, porque pegou, vai pegar de novo. Não, não é. A gente também tem que se preocupar, e a medicina, a respeito do que o Covid está deixando no organismo da gente. As consequências do vírus, né? As consequências, porque você vai ver aí um aumento, realmente, de efeito colateral do vírus. Não é da vacina. O efeito colateral será do vírus. Então, foi uma pergunta que me fizeram de uma seguidora sua, e eu olhei quando a gente estava preparando para a live, e aí eu tive essa resposta. Eu ia se preocupar com o efeito colateral que essa Covid deixa. Por isso que eu estou dizendo, evite pegar. Evite. Porque senão você vai ter outros problemas, outros efeitos colaterais que surgirão. Sim. Não pensar que é da vacina. Ah, porque tomou vacina. Não, porque tomou vacina. Porque o próprio vírus, ele já deixa um estrago no organismo também, entendeu? Entendi. Tá aí, então, vocês conferiram as informações, as previsões trazidas pela Médio e Paranormal, a Tânia Macedo. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo. O que você achou? Deixa seu comentário e sua opinião que eu quero saber também, hein? Olha só, gente. Quero lembrá-los que daqui a pouquinho tem mais um vídeo aqui no nosso canal que eu trago para vocês. É sobre um outro assunto. Para você não perder, só ficar ligado aqui. Se não é inscrito, se inscreva aqui, ativa o sininho. Passa aqui embaixo, dá o seu like, o seu joinha para não perder o nosso próximo vídeo que começa já já, daqui a alguns minutos, nesse mesmo canal, nesse mesmo endereço. Quero convidá-los também a me seguir no Instagram, se você não segue ainda, para a gente ficarmos mais próximos. É esse que está na tela, arrobaandreapontes. Espero vocês por lá. São sempre muito bem-vindos, tá? E também convido vocês para acessarem o site colunadatv.com e a curtirem a página do Coluna da TV nas redes sociais aí, tá bom, gente? Olha só, tudo que eu falei, a descrição do vídeo, tá tudo aqui na descrição do vídeo, todos os links para ficar mais fácil para vocês, deixei aqui embaixo, tá bom? Fiquem ligados aí no canal e a gente então se vê daqui a pouquinho em mais um vídeo aqui nesse mesmo canal, nesse mesmo endereço, hein? Espero vocês. Até já!